Música Nós queremos hoje fazer esta caminhada, nossa posição, no dia da Padroeira. A Padroeira significa aquela que está conosco, que caminha conosco, que às vezes vai à frente, mas está junto conosco. Nossa Senhora da Conceição é Padroeira desta cidade de Campinas, Padroeira da nossa Arquidiocese, Padroeira da nossa Igreja Catedral. Que todos hoje possamos experimentar esta certeza que o Senhor Jesus Cristo nos dá, de que a vida percorre o seu caminho em direção ao seu destino, que é Deus. Nossa Senhora nos ajuda a compreendermos este mistério e esta verdade. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caminhemos irmãos e irmãs como peregrinos. Que todo homem caminhemos irmãos e irmãs como peregrinos. Porra do que era ao que é. Crendo na graça divina Despejado neste vento Abençoai nossas casas As águas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem reconheça Eu sou a minha vida agora O amor sobre o ódio Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta nossa catedral. Nesta igreja, tantos irmãos e irmãs fizeram a sua caminhada de fé. Nós somos seguidores de Cristo, discípulos, missionários. Devemos continuar esta caminhada. Que nós saibamos preservar tudo aquilo que é a nossa identidade. E saibamos viver com dinamismo a fé que recebemos no nosso batismo. Então eu queria primeiro cumprimentar todos os católicos aqui de Campinas, que hoje celebram três acontecimentos importantes. A festa da Nossa Senhora da Conceição lembra para nós a nossa cidade, da qual ela é padroeira. Lembra a nossa arquidiocese, que também Nossa Senhora da Conceição é a padroeira. E a nossa catedral, onde Nossa Senhora da Conceição é a titular. É a padroeira dessa igreja, dessa paróquia Imaculada Conceição. Então esses três acontecimentos juntos nos fazem recordar algo importantíssimo nesse ano da fé, que começou dia 11 de outubro e se estenderá até novembro do ano que vem, 2013. Nós temos que manifestar a nossa fé. Não só manifestar para fazer ver a fé, mas para transmitir a fé. E hoje nós queremos fazer este exercício. Fazer uma procissão e celebrar de modo solene, significa não só manifestar publicamente a nossa fé, mas fazer o esforço de transmiti-la para as pessoas que estão ao nosso redor. E este é um exercício que nós teremos que fazer durante todo este ano da fé. Com mais vigor, com mais força. Transmitir a fé católica que nós recebemos no batismo às pessoas que nos rodeiam e às futuras gerações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL